Vai lá, segura a produção. Cadê? Diretor, fala comigo, miserável. Pode passar, assiste o programa. E aí de quem falar com a Ana, que é a taxa do Brasil. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar. É, antes, esqueci. Esse rapaz aqui, diz que é o maior youtuber, né? E é o Whindersson, Whindersson, Whindersson. Diz que é o maior youtuber aí do Brasil ou do mundo? Do Brasil, né? Ele tem 500 milhões de seguidores, é isso? Uma coisa assim, é muita gente. Diz que ficou rico só com vídeo no YouTube. Eu agora vou começar a fazer isso também, viu? Vou, porque eu tô vendo gente ficando rico com YouTube. E eu vou fazer isso. Vou preparar depois as minhas redes sociais. Na semana que vem já vai vir novidade por aí. Porque hoje o que existe nas redes sociais do Padre Alessandro é tudo fake. Todo mundo inventa um monte de mentira. Eu não tenho nenhuma rede social. Foi tudo cancelado, o que era original. E o que existe hoje é tudo fake. Pra semana que vem estamos entrando com uma empresa muito grande que vai hackear tudo. Inclusive a Polícia Federal vai pegar uns caboclo que tá pedindo dinheiro em meu nome aí na internet. É. Que vai fazer companhia pro nosso companheiro que tá lá em Curitiba. E aí o que que vai acontecer? Vai, a Polícia Federal vai pegar. É, porque... E vou avisando a vocês, não depositem dinheiro. Porque estão usando meu nome, dizendo que eu tô pedindo dinheiro pra creche, pra igreja. É tudo mentira. E aí a empresa... Eu tô vendo uma empresa muito grande pra semana que vem. Que vai preparar uma rede social e vai hackear tudo isso daí. E eu vou virar um youtuber também. Eu quero 500 milhões de seguidores. Quero. Aí essas retas tudo à toa mesmo de casa, começam a visualizar e me ajudar a poder... Não é? E aí esse Whindersson... Eu estava no final de semana em Goiânia. E esse Whindersson, que é o youtuber, fez um vídeo. E, adivinha de quem que ele falou? Do padre Alessandro Campos. É. Ele falou. Aí ele tava explicando o tema todinho. Eu sei que é um vídeo de oito minutos, mas é claro que a produção editou. No meio do vídeo que ele fala. É uma brincadeira que ele faz de vó de rico e vó de pobre. E aí ele conta a história da avó dele. E aí, olha só o que ele diz. Solta agora o vídeo aí. Vamos lá. Vó de poxa assiste o programa. E aí quem fala com a Ana, quem tá assistindo isso? Que tal o padre cantando? Por que que eu sou sem Jesus? Nada, nada. E vá aqui, doze alabem. Tá bom, meu Deus. Eu não quero que a sensação se tinha trabalhando doze. Tá bom. Por que que eu sou sem Jesus? Pronto, vamos lá.